O Bagatelli é um bistrô presente em diversas cidades do mundo. Além do seu charme e de seus pratos apetitosos, ele é um restaurante com alma de balada e tem até de dia. O Bagatelli está localizado na rua Padre João Manuel 950, no Jardim Paulista, e funciona no almoço e no jantar.